E aí galera, beleza? Hoje eu vou falar com vocês aí um assunto que é bem polêmico até hoje aí, muitos fazem, muitos não fazem, que é a depilação nas pernas. Bom, a depilação nas pernas é uma das coisas mais antigas que tem pelos ciclistas, né? Isso vem há mais de 100 anos, se eu não me engano. É uma coisa que todo ciclista faz, assim, a maioria faz, lógico. Isso vem muito de antigamente e muito tem preconceito, muitos já, quem faz a primeira vez nunca mais deixa de fazer. Então, eu vou explicar alguns tópicos do porquê ou não porquê depilar a perna. Eu, particularmente, desde que é a primeira vez que eu comecei a depilar a perna no ciclismo, não consigo mais deixar os pelos crescerem, até por uma questão de estética, higiene e tal. Vou falar pra vocês agora. Vamos começar pela aerodinâmica, né? Muitos falavam que antigamente a aerodinâmica, os pelos não influenciavam na aerodinâmica e tal, que não havia ganho nenhum tirando ou não tirando os pelos das pernas, os braços, barba e tal, bigode, inclusive, cabelo. E a Specialized, em 2014, fez um teste no túnel de vento com ciclistas com pernas peludas e não peludas, cabeludos e não cabeludos e tal. E descobriram que um ciclista sem pelos nas pernas, nos braços, sem barba, ele é 70 segundos mais rápido em um percurso de 40 quilômetros. Então, isso quebrou todo o mito, colocou o mito na gaveta, literalmente, e mostrou que, sim, os pelos influenciam na aerodinâmica. Se você for pensar bem sobre arrasto e pelos, se fosse assim, então existia nadadores peludos. E os caras não. Eles fazem a depilação completa, inclusive alguns raspam até a cabeça e tal. Então, fica aí, essa comparação aí, entre o nadador e o ciclista, que é meio diferente e tal, mas é uma comparação. Facilidade em cuidar das lesões machucadas e raladas. Quando você tem uma perna depilada, você sempre está se ralando, machucando, que nem eu tenho uma época que eu estava, cara, caía quase todo dia de bicicleta. Sempre tem umas mares assim, e, meu, era muito mais fácil eu cuidar do machucado, ralado, aplicar remédio, fazer a limpeza do ferimento, sem os pelos. Com os pelos, ali, é perigoso infeccionar e tal, não limpar direito. Então, principalmente os ciclistas profissionais, né, lógico, os caras, a maioria deles, são todos depilados nas pernas aí. Eles fazem justamente, como os caras têm uma chance maior de se machucar e tal, eles sempre utilizam as pernas raspadas. Um desses benefícios da perna raspada é o tratamento de lesões e ferimentos nas pernas. Facilidade na massagem. É difícil você fazer massagem com pelo, cara, dói demais. Então, assim, além de você ser mais fácil para o massagista ou para a massagista, para você vai ser muito mais confortável você receber uma massagem sem ter pelo nenhum, porque não vai puxar os teus pelos ali. Você pode mesmo tirar a prova se você pegar um creme e começar a massagear a tua perna com pelo e fazer um teste sem pelo. Você vê que com pelo dói muito mais, até porque puxa todo pelo ali, incomoda e tal. Facilita a sua vida, vai deixar a massagem muito melhor e também facilita a vida da ou do massagista. Então, cara, pense bem aí antes de fazer uma massagem peludo, porque dói pra caramba, hein? Protetor solar. Você já tentou passar protetor solar na sua perna peluda ou braço peludo? Mesma coisa que você pegasse protetor solar e passasse na barba, por exemplo. Meu, além de você gastar protetor solar pra caramba, você vai gastar um tour de protetor solar por semana aí. Cara, ele vai proteger, mas vai ficar uma inhaca depois pra você tirar isso, tomar banho. Vai ser muito mais difícil, você vai demorar muito mais tempo no banho. Aquele monte de pelo com protetor solar branco na hora de pedalar vai ficar bem esquisito. Normalmente, cara, o pessoal fala, ah, lesão, massagem, não sei o que. Mas convenhamos, né? É, você que mostrar os seus músculos das pernas aí. Então, assim, na minha opinião, estética e higiene são uma das duas coisas aí que acho que mais pegam os ciclistas. Na minha opinião, principalmente, eu gosto de ter a perna depilada, gosto de olhar na minha perna e ver que tá ficando legal. Então, pode ser meio estranho isso, mas eu garanto que a maioria dos ciclistas também pensa assim. Então, galera, esse aí foi o papo de hoje. Por que ciclistas depilam as pernas? Eu acho que a maioria das pessoas tem dúvida e curiosidade em saber por que a gente que pedala depila a perna, depila o braço. Tá aí algumas das respostas e garanto que acho que a maioria dos ciclistas concordam com isso. Quem não concordou, coloca aqui na descrição, nos comentários embaixo, qual que é, por que você depila ou por que não depila. Comenta aqui e vamos aí compartilhar esse vídeo, ver até onde chega esse negócio de depilar as pernas. Quem gostou realmente desse vídeo, não deixe de dar o joinha aqui embaixo. Também se inscrever no canal e participar do sorteio. Ainda tá rolando o sorteio da mochila da Draiziana. Chegar aos 22 mil inscritos, eu vou sortear a mochila dos caras pra vocês. Valeu, galera. Um grande abraço. Até a próxima aí.